Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui na Universidade de Aveiro Vamos fazer aqui um vídeo semelhante ao que gravamos aqui da última vez Hoje vai ser diferente, eu vou escrever a primeira mensagem e vou transmitir a outra pessoa E essa pessoa posteriormente vai transmitir a outra E assim vamos fazer uma corrente de positividade e transmitir uma mensagem positiva às pessoas Por isso fica desse lado, assista até ao fim e anda comigo Então como diz aqui, o futuro começa aqui, nós também vamos começar aqui a escrever a nossa mensagem O teu futuro começa... Agora, se feliz e dá o teu primeiro passo Hidratem-se e tenham juízo, boa sorte, dormir também faz bem Errar é um passo no processo de aprendizagem Respira, tens tempo, acredita A parte difícil está quase a passar, vais conseguir Oh, eu tenho um recurso a esta quarta A dor também faz parte, vencê-la é a recompensa, tu consegues E assim acabamos mais um vídeo aqui na Universidade de Abeiro Espero que tenham gostado O objetivo destes vídeos é sempre transmitir uma mensagem positiva Porque nunca sabemos como é que está a ser o dia das outras pessoas O que elas estão a passar E fica sempre bem a passar uma mensagem positiva Transmitir alegria às outras pessoas, um sorriso Por isso, aproveitem a vida E passem também vocês uma mensagem às pessoas que vos rodeiam E a todos aqueles que se cruzam com vocês na rua É essa a minha mensagem Espero que tenham gostado Subscreva o canal E comentem aí embaixo sugestões para outros vídeos E aguardo-vos aqui na próxima Fiquem bem